Olha só, os investidores mundiais estão descobrindo que fundos que não pensam no lucro acabam dando prejuízo. Olha que coisa, o ESG está afundando. Essa notícia foi sugerida por Henrique e por outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que está acontecendo? Todos os títulos têm perdido valor devido à inflação que está muito alta e com isso os bancos centrais no mundo todo estão aumentando suas taxas de juros. Então é normal que esses títulos de investimento acabem sendo prejudicados. Na verdade, todos os títulos estão sendo prejudicados. Esse gráfico aqui mostra duas linhas. A linha azul é a média de todos os títulos do mundo e a linha branca é os títulos do ESG, ou seja, os títulos ambientais e coisa e tal. Como vocês podem notar, ambas estão caindo. Não é uma coisa que acontece só com o ESG, mas o ESG está caindo mais do que a média dos outros títulos. E olha só que coisa... Quem diria que você não pensar no lucro, pensar em pauta verde, ou gerenciamento social e coisa e tal, que isso daria alguma vantagem, não é mesmo? Quem diria isso? É o que a gente fala. É o que eu falo aqui desde o início. Isso é uma besteira enorme esse negócio de título ESG. Porque isso quebra a lógica do mercado. A lógica do mercado é justamente de qualificar a escassez de produtos. Quando algo é mais difícil, algo é mais necessário, aquela coisa sobe de valor. Quando lançaram os títulos ESG, um monte de gente, não vou comprar ESG para ser a preocupação ambiental e não sei o que lá e coisa e tal. E no final das contas estão descobrindo o óbvio. que se um título, se uma empresa tem preocupação ambiental, ela vai lucrar menos do que outra empresa que não tenha preocupação ambiental. E no final das contas, isso não é um problema. Porque a empresa que não tem preocupação ambiental, em algum momento, vai enfrentar outros problemas devido à poluição que ela gera e coisa e tal. E aí sim, vai estar dentro do mercado. A coisa vai estar efetivamente se equilibrando no sistema de preços. Essa ideia de você incluir numa bolsa de valores, incluir em títulos itens externos ao lucro, isso gera uma perda de capacidade desse título. O dinheiro deixa de significar exatamente o que ele quer dizer, que é a escassez. Então, no final das contas, é uma coisa totalmente previsível isso daqui. Deve acontecer com mais força a partir de agora. Cada vez mais, porque não tem jeito. Se você busca o lucro, se você visa o lucro, a chance de você ter lucro é maior do que se você não visa o lucro. E, é lógico, não tem problema nenhum. Os caras milionários que quiserem comprar esses títulos SG pela mera vontade de ajudar o meio ambiente, ótimo. Não tem nada contra isso. Está dentro do mercado também. É direito deles fazerem isso. O único risco que eu coloco com SG é justamente aquilo que eu já falei. Eu acho que é uma besteira. Então, ponto final. Isso daí é uma besteira. Mas, além disso, é o risco de regulamentação. Ou seja, de países começarem a dizer Ah, não. Eu só vou permitir aqui projetos que tenham SG. Que tenham lá os princípios do SG. Não sei se vocês sabem o que é o SG especificamente. A gente já falou sobre isso. Eu já fiz um vídeo lá no Visão Libertária detalhando. SG é a sigla para Environment, Social and Governance. Mas a ideia é que a empresa não tenha apenas o foco no lucro. Ela tem um foco no meio ambiente, um foco na questão social. E tem a capacidade de governança para medir esses parâmetros e atuar nessa área e coisa e tal. Governança é justamente a capacidade da autodireção da empresa de saber o que está acontecendo com a empresa e de direcionar as ordens para a empresa. Então, uma empresa que tem uma boa governança é uma empresa que tem essa capacidade. A alta cúpula da empresa saber o que está acontecendo em qualquer filial, em qualquer canto lá, não é algo fácil de se conseguir. E, bom, no final das contas é isso daí. Governança, eu acho que é uma coisa positiva para qualquer empresa. Uma empresa que se pretenda valiosa, que pretenda buscar o lucro ou qualquer outro objetivo, ela tem que ter uma boa governança. A questão é, a parte de ambiente e social, eu acho que é, primeiro, uma hipocrisia danada, porque esse tipo de coisa está implícito em toda empresa. A empresa, para ter lucro, ela precisa ter preocupação social, ela precisa ter preocupação com o meio ambiente, ela precisa ter preocupação com todas as coisas que estão no entorno dela. Isso já é natural do mercado, nenhuma empresa vive no vácuo. Você obrigar as empresas a isso, no final das contas, o que você está fazendo é forçando elas a ir num caminho que não necessariamente é o ótimo. Deixa elas buscarem esse caminho ótimo, que é justamente o caminho que dá mais lucro. Lucro, no final das contas, é o grande medidor de bondade na sociedade. Ao contrário do que muita gente coloca, aqui no Brasil tem essa cultura que eu acho terrível de achar que lucro é uma coisa errada. Não, lucro é uma coisa bonita, uma coisa positiva. Porque no livre mercado, para você ter lucro, você precisa atender a necessidade de outra pessoa. Isso é o que determina o lucro de uma empresa. Então, significa que se uma empresa tem lucro, é porque ela atendeu bem aquele mercado. É lógico, tem que tirar dessa conta aí toda a parte que é monopólio imposto pelo Estado. Aí é outra coisa totalmente diferente. Enfim, é isso daí. O SG parece que está fazendo água. Não vai acabar não, tá? Essa onda ainda vai ser muito forçada, principalmente por políticos. E é isso que eu tenho medo. Porque enquanto é um mercado criando uma norma, olha só, quem quiser adere ao SG, quem não quiser não adere. Até aí, tudo bem, é direito. Se você quer, você acha isso. Eu acho uma idiotice. Mas se você acha certo, você adere. Não tem problema nenhum. Agora, no momento que isso começar a dar problema, aí que vai entrar os governos. Falando, não, temos que incentivar o SG. É, vamos exigir que cada empresa no Brasil tenha SG, empresas maiores do que não sei o que. Aí isso é o problema. Porque aí você está tirando uma coisa voluntária que, bem ou mal, está ligada às regras do mercado. É o que a gente está vendo aqui. Pessoas tomaram decisões idiotas, pessoas perderam dinheiro. Dentro do mercado. Você tem o direito de errar. Você vai perder dinheiro. É isso daí. Por outro lado, se o governo obriga você a fazer aquilo, aí pronto, você não tem mais o mercado controlando. Virou um burocrata estatal lá decidindo o que é certo e o que é errado. Isso sempre dá ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.